Bom dia, acordei aqui agora, ai tô aqui, gente, que eu não aguento, um frio, olha as canas lá fora, aqui atrás de mim, ó, tá ventando muito, preciso tomar um banho, e a água tá muito fria, gente, me manda um chuveiro elétrico, por favor, não aguento mais tomar banho de água gelada, ai, eu tô pegando gripe todo dia, manda aí pra mim no meu endereço, na rua Quintino Bocaiúva, 27400, o CEP é 47400, não aguento, gente, muito frio aqui na Bahia, misericórdia, me ajuda, por favor, você que é dona aí de material de construção, olha aqui, gente, como que tá, ai, tem um monte de coisa pra fazer em casa, ai, não é que eu tô estressado, né, A água tá muito fria, sou Deus, ai, dá um like, ai, me se inscreve no canal, me ajuda, quero chegar a 100 mil, pelo menos, de inscrição, porque eu preciso ganhar um dinheiro, gente, é tanta dívida, o trabalho que eu faço, que eu sou professor, não tá dando pra pagar o salário mínimo, que eu sou contratado da prefeitura, gente, ai, me ajuda a desesperar, nem dinheiro pro chuveiro elétrico que eu tenho pra comprar, pra tomar banho quente, nem sei o que é banho quente, né, Só que eu vou em São Paulo, na casa da minha família, porque aqui na Bahia, é tudo chuveiro diretamente da caixa, ai, a caixa fica lá dentro de casa, vou mostrar, espera aí, pra vocês, ó, ai, tô entrando aqui dentro, o chuveiro é aqui, gente, ó, tô entrando aqui, ó, olha como que é meu banheiro, meu box, olha o chuveiro lá atrás, gente, me ajuda, por favor, a caixa fica lá em cima, ó, Tá vendo, gente, a caixa, ai, tô aqui, ai, querendo tomar aquele banho, mas não consigo, hoje, estou daquele jeito, com banho frio ou quente, eu vou tomar no banho, vou me perfumar no Malbec, e vou lacrar, ai, adoro, chique, chique.